E aí galera, vim mostrar pra vocês algo um tanto quanto nostálgico, algo que alguns nem sabem que existe. São os brindes de pré-venda para os oito filmes de Harry Potter. A Warner dava um presente para os primeiros a comprar os filmes, tanto desde a Pedra Filosofal até Relíquias da Morte Parte 2. Só para Animais Fantásticos a gente ficou sem nada mesmo. Então eu vim mostrar pra vocês os oito mimos. Na Pedra Filosofal eu vi o presente favorito de muita gente, acho que é um dos que eu mais gosto até hoje também, que é uma moeda de um galeão. A minha tá lacrada ainda, na verdade essa não era a minha original, a minha foi roubada numa carteira que roubaram uma vez. Eu, adolescente, inocente, andava com ela na carteira. Anos depois eu ganhei essa, lacrada, então eu decidi mantê-la lacrada. Atrás a estampa que tá no verso dela, com o bruxo, o Ringots Bank. Do lado de cá, um galhão, o número um, com o dragão. Na Câmara Secreta a gente ganhou um porta-retrato imantado. Essa placa de ferro aqui, na verdade, eu já tinha, ganhei com outra coisa, que eu não lembro o que servia. Aí eu decidi colocar aqui pra não perder. E basicamente você solta essa parte aqui, da moldura. Acho que a ideia deles era você tirar essa, botar uma foto qualquer que você quisesse aqui dentro, e ficar com essa moldura da Câmara Secreta. Mas eu sempre perguntei onde é que a gente enfiava a foto principal, né? Então eu nunca usei. Aí eu deixo aqui. Bonitinho. Esse boneco, na verdade, é um dos mais famosos da saga aqui no Brasil, é um dos que você mais vê por aí. Ele surgiu como brinde para um prisioneiro de Azkaban. Das cores da Grifinória, vermelho e dourado, com o nome do Harry e a posição dele no quadribol. E aqui o logotipo da Warner Home Video. Esse, na verdade, não é o da época do DVD. Eu não sei onde foi para aquele que eu tinha. Porque, na verdade, ele era bordado e tinha o logotipo da Warner aqui, no fecho. Esse aqui eu ganhei depois. Ele é uma segunda edição. Mas é o mesmo boné. Então, está valendo. Eu vou te quitar até agora, está vendo? São anos todos depois. Com o Cálice de Fogo, a gente ganhou um caderno que, sei lá, eu acho que a intenção era parecer algo do Moodie. Por ser marrom. Na foto tinha uma bolinha aqui com o cordinho que você usava para amarrar ele, mas, na verdade, ele não veio. E ele é só isso aí. É só... Olha, gente, o ingresso do cinema de quando eu vi Relíquias da Morte Parte 2 em Curitiba. Uma das N vezes que eu vi, né? Bom, que seja. As folhas são todas assim. Eu usei o caderno para algumas coisas. Na verdade, eu usei o caderno para quando eu fiz o último ano do meu curso de inglês. Na época eu era aluno ainda, meu Deus do céu. Isso tem muito tempo, socorro. Vou deixar o ingresso aqui. Daqui a alguns anos eu achei de novo. Na hora da feira isso foi outro caderno, só que ele é maior. Não chega a ser grande, mas ele é maior que o do Cálice de Fogo. Dessa vez eles botaram um pôster na capa. E atrás não tem o logotipo do filme. As folhas também são temáticas. Eu acho ela muito mais bonitinha. Com o brasão de Hogwarts lá em cima, os losangos clássicos aqui dos livros dos Estados Unidos na lateral. E o logotipo do filme aqui embaixo. Enigma do Príncipe. Foi um copo de vidro. Eu tinha dois que eu usava. Aí quebraram um, aí eu decidi guardar o outro. Desse lado o nome do filme. E do lado de cá, a etiqueta da poção. Eu achei ele bonitão. Eu adoro essa base. Enorme dele. Vai ficar guardado como tava. Pra Relíquias da Morte parte 1, foi quando o brinde ficou um pouco mais inútil. Era só mais um conteúdo extra. Aqui no caso, Harry Potter na estrada. Vinha nesse DVD a parte. Utilizando a estampa da capa dos Estados Unidos. Com essas duas taxas de amarelo gigantescas. E pra Relíquias 2 fizeram a mesma coisa. Hogwarts com o confronto final. Com também capa alternativa. Tem foto na lateral. No próprio filme não tem. Aqui é super mal cortado. E o disco do extra tem estampa, né? O do filme não tem. Mas tudo bem. Fazer o quê? Galera, isso daí são os extras de pré-venda. Tudo bem que Animais Fantásticos a gente teve cartela de imã de geladeira no Blu-ray da Saraiva. Card no DVD de Americanas. Mas era dentro do filme. Não era algo a mais pra quem fizesse a pré-venda. É isso aí e tchau!